A Biblioteca Municipal de Alfenas recebe a exposição de telas em cordel e movimentos de vanguarda. Os trabalhos expostos são dos estudantes do nono ano do ensino fundamental e do primeiro ano do ensino médio da Escola Padre José Grimink, no bairro Pinheirinho. A exposição dos quadros vai até o dia 30 deste mês. Segundo a professora responsável por desenvolver os trabalhos, conta que de início os alunos ficaram assustados, pois não tinham noção do que era a arte. No período de seis meses, a professora trabalhou a literatura de cordel que conta a história do povo nordestino. A ideia do projeto partiu, da gente pegar a literatura, juntar os movimentos artísticos e trabalhar todas as coisas em conjunto. E como foi a receptividade dos alunos ao saberem que eles estariam fazendo o trabalho? Eles adoraram. Eles viram várias perspectivas, várias aberturas para pôr em frente, porque a arte abre caminhos. Então a gente foi trabalhando. Cerca de 150 alunos desenvolveram a exposição. O nono ano do ensino fundamental pintou a literatura de cordel e o primeiro ano do ensino médio, o grupo EJA, ficou responsável pelo movimento Vanguarda. No caso, o EJA, o pessoal trabalha o dia inteiro e à noite vai para a escola. A arte, ela proporcionou todo um prazer. Então eles puderam criar telas, ver que esse trabalho foi um trabalho que foi muito levado a sério, né? Então eles estão muito satisfeitos. Os trabalhos dos alunos estão expostos na Biblioteca Municipal Dr. João Januário de Magalhães, em Alfenas. As telas ficarão na biblioteca até o dia 30 deste mês. Para a população que frequenta aqui, além de conhecer o que a escola está fazendo, a capacidade dos alunos e sentir que aqui é um espaço onde todos podem manifestar a sua arte. Até o final do ano letivo, o cordel, o teatro e o MPB. Música Música Música